Bom dia, bom dia amigos, tudo bem? Aqui é o André do André Custom Bike e hoje dia 1º de novembro a gente vai bater um papo aqui e falar sobre algumas coisas da vida então, estou aqui na BA 150 é uma rodovia que liga a região sul-sudeste do Pará com a capital Belém e essa aqui é a companheira é uma cédula 750 ano e modelo 2011 nós estamos indo aqui na casa de um amigo na casa do Charles Menelli um companheiro nosso aqui de muitos anos um amigo no qual temos muita afinidade e ele que nesse momento aqui está passando por um outro processo, né? perdeu recentemente um amigo e e eu sei como isso é doloroso ele que é muito parceiro de todos que vivem com ele e aí ele tem essa perca e é muito difícil aí esse momento e aproveitando esse momento agora de 1º de novembro e amanhã é finado, dia 2 no feriado a noite as pessoas prestam suas homenagens e tal as pessoas que já se foram, né? e eu que passei aí por dois momentos difíceis da minha vida eu acho que eu posso falar algo sobre o que é a perda, né? da pessoa do noite querida é até estranho a gente falar sobre isso de uma moto porque existe uma grande situação aí é onde as pessoas costumam falar um pouco sobre perigo de uma moto e que é verdade o índice de de acidentes de moto no Brasil é muito alto porém eu estou sempre falo né? eu acho que aquela pessoa que fala que tem medo de andar de moto são as que pilotam melhor porque a violência que ela respeite mais o trânsito e que tem um pouco mais de violência e também de paciência no momento que esteja trafegando ou seja em rodovias ou em rodovias federais ou até mesmo 3.000 mas enfim falando um pouco aí dessa questão do que é ensinado eu acredito muito que a pessoa que se vai aquela pessoa que falece ela não gostaria de ver seus familiares ou até mesmo amigos pessoas no qual o convivio triste eu sei que é um sentimento muito complicado é um sentimento muito difícil de se conter porque aquela matéria aquele rosto aquele sorriso a gente não vai ver mais porém eu sempre falo para as pessoas que vêm aí pedir um pouco de consolo por saber da minha história saber das pessoas que eu aprendi como eu trato e como eu lido essa situação você me diga o seguinte que o mais importante é você não deixar aquela pessoa que se foi morrer daqui de você lembrar a cada minuto lembrar a todo instante o que essa pessoa representou na sua vida o que ela te ensinou quais foram os passos que ela te deu e quais foram também o sentido e a representação que ela teve na sua vida no meu caso foi um grau muito próximo que falam do pai e mãe mas até aquele amigo que a gente convive dia a dia ou ou aquele amigo que nós temos também um pouco de atividade ela se vai e ele fica sempre vazio dentro da gente então eu sempre falo o seguinte viva sempre e deixe que a pessoa que se foi viva dentro de você de que forma? relembrando colocando em prática as coisas boas que essa pessoa te ensinou colocando em prática o bem que essa pessoa te trouxe viver é um bom que Deus dá e a gente tem que sempre aproveitar a cada momento essa dádiva que Deus nos permite aproveitar então então eu vivo nós motociclistas que temos sempre uma incógnia e sempre existe parênteses quando fala de moto não só pelos familiares mas daquelas pessoas que vivem perto da gente as vezes nos criticam falam que é muito perigoso e que realmente é eu acredito que a moto ela tem que ser respeitada então a gente sempre tem esse parêntese aí sempre tem essa situação que fala um pouco sobre os perigos que é pilotar mas não deixe de fazer isso se realmente você ama a motocicleta se realmente você gosta do que você faz continue fazendo mas respeite o trânsito respeite sempre as sinalizações o limite da via não ultrapasso para que dessa forma você consiga de fato ter um pouco mais de longevidade e que você consiga um pouco mais de tempo para aproveitar o que a motocicleta pode de fato te proporcionar é muito difícil a gente falar sobre essa perda eu sempre falo que a gente tem que sempre ter dentro de nós um pouco de medo mas também um pouco de coragem para levar adiante a vida do motociclista do motociclista eu geralmente não denomino muito essa situação mas o que eu venho hoje falar com vocês aqui amigos é que amanhã dia 2 de novembro uma data em alusão aos finados mas não deixe de viver e não deixe aquele amigo aquele motociclista aquele torceiro aquele irmão de motoclube que se foi morrer ali naquela data sempre deixe ele um pouco dentro de você entendeu deixe ele curtir esse vento que você está curtindo lembrando das boas coisas no qual ele te ensinou lembrando dos bons momentos no qual ele viveu ali do teu lado então isso é importante hoje eu vou estou indo lá fazer essa visita ao amigo mas uma certeza de poder levar para ele um pouco de esperança um pouco de um pouco de positividade e dizer para ele também que o grande parceiro que se foi ele deixou aí a todos nós que eu também o conheci um pouco de esperança deixou para a gente um pouco de consciência e um pouco de amizade então fica aí amigos o recado eu me despeço aqui de vocês falando que é muito bom poder trocar essa ideia em cima da companheira comigo está minha esposa aqui que hoje veio no passeio no leite comigo e dizer que vivam motox e continuem sempre acreditando em dias melhores beleza então é isso amigo fico com Deus espero que tudo de bom aconteça e vamos para frente esse é o meu primeiro vídeo que eu estou gravando peço desculpas aí a todos que estão acompanhando o meu canal e deixe seu comentário pode falar e ficar à vontade de escrever algo sobre esse tema e também pedir para que se gostou compartilhe aí deixe seu like e com certeza a gente vai fazer outros vídeos melhores e mais todos fiquem lá e ainda obrigado tchau 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 Obrigado.